Que tal reunir os amigos e curtir uma balada diferente? Vem aí, mais uma edição da festa que é sucesso de público no bar! Amigos do Bar do Diogo! Dia 10 de junho, sexta, às 11 da noite, no Bar do Diogo, é claro! Com 5 atrações de peso na mesma noite! Felipe Fonseca, João Lucas e Donizete, Bruno Nassi e Tiago, e Marco Túlio e Adriano! E mais, DJ Ricardo Costa da Locossom, tocando seu ritmo! Cada uma dessas atrações sozinhas já lotam a balada! E todas juntas, será que vai travar a portaria? Convites em Tupã, no Posto Estrela, Oswaldo Cruz, na Brumate Pães, em Adamantina, na All Time, Posto do Zeca, e no Bar! Cobertura oficial do site, aqui tem agito! Informações, 18, 9, 9700, 2626, com Anderson e Tommy! Amigos do Bar do Diogo! São os amigos na balada! E você, vai ficar de fora? Atenção, entrada só para maiores de 18 anos, se for dirigir, não beba, e se for beber, chama nós!